É a mãe do cachorro, ele não faz nada É, foi morto Olha lá aquele lá que nadava com nós Vai virar morta aí mesmo, pai Ele é louco, hein Virar de nada, é milhona, não? Que que você achou? Você vai perder o funcionário aí? Você vai pagar testado pra ele ainda? Vai ter que pagar testado pra ele ainda, ô pião Só de cueca Só de cueca? Não, mas depois ele vai lá no hospital Pega testado, você vai ter que ficar pagando dia pra ele ficar parado Não, larga a mão, larga a mão então Nossa, cuequinha lá Olha cuequinha no teu funcionário Nossa, você deixa teu funcionário assim A merced da vida assim Tem que morrer, ninguém vai sentir falta Você vai perder teu colar? Ô, você vai perder teu colar? Sai daí, sai daí, deixa eu ver, deixa eu ver Vai machucar então Nossa, morreu tudo Aí não quer não, né? Tira o ar da cueca já não é? Tá maluco, vocês tem um punhado de bichinho Olha aqui, velho Você cagou, Pavo? Não, esse vôo de bosta Você cagou, Pavo? Ela pode... Calma, dói não, dói não Vem cá, vem cacorre, morre ou não? Batear a mão, não dói, é tomar no c*** Vai ter que dar um piii Esse funcionário aí tá muito estressado Ele é assim mesmo Dá um aumento pra ele Dá um aumento pra ele Dá um aumento pra ele Dá um aumento aí Porque eu diminuiu o salário dele Sabe aquela vaca que tá com orelha cortada? Lá em cima Ficou com raiva a vaca e vestiu nele e comeu a orelha da vaca Comeu a orelha da vaca? Aham Mas mordeu? Mordeu? Ficou com raiva dela Ficou com raiva doceira, cara, porra Não caçou a perna Diga não ao canibalismo Você acha que eu tenho só você pra trabalhar? Aí, ó, vai, o cara é trabalhar dor, fi O cara é trabalhar dor, fi Diga não ao canibalismo Diga não ao canibalismo Ó, ele é inteligente O que é isso, canibalismo? Nem o patrão, sabe, ó Canibalismo é comer carne humana É, é? Meu, isso não sabia não? Nós vamos ser burro, enfim Aí, ó, vai, teu funcionário te chamar de burro Você é pião, falei, pa? É, fi Você vai ver o que é canibalismo? Não é só porque você é pião que você tem que ser burro Uai, loja, você é inteligente? Eu sou Eu tô no sexto ano com quatorze anos De sexto De sete, fi De tia Fiorou, hein? Briga na escola Falando Tudo que é de ruim Mais um pouco Seu irmão? Eu tinha que ser, né? Você vê, é de família já Pede pra minha Ô, eu falei pro cupião Ô, então você é meu parente também Eu não, aí, eu sou inteligente Terceirão Ah, é sim É assim Ô, vocês entendem de futebol, mais ou menos? Eu não Mas você sabe, você conhece o Cristiano Ronaldo? Sim Sabe que time que ele joga? Não Ah, mas ele não entende, pá Agora o nome desse aqui é CR7, mano Fizeram uma pergunta pra ele Onde o CR7 joga? Ele errou, mano, ele errou Ele joga em Portugal, oi? Que time que ele joga? Portugal, oi? Que time? Não, ele joga em Portugal, o que seleção? Ele joga em Portugal, o Juventus? Nossa, o Daniel perguntou Seleção, qual que é a seleção? Juventus O que é a seleção, então? Ô, vamos lá mostrar o carro, então O que? Claro, seu soldado Vamos embora Vamos mostrar o carro Vamos mostrar o carro lá Olha o que impressionante O celular, aí, ó Hã? O celular tá com você Não O celular, você vai mandar Ah, o clipe, o clipe, aí, ó É, o bom Guaraná, na corridinha, tá lá em cima, né? Não Não, depois vocês vão levar embora de ambulância Ô, não tem jacaré aqui, não? Não tem nenhum açude que tem jacaré? Aí, é assado, hein? Aqui, ó, sabe aquela casa lá, ó Que não tá É, acharam duas cascazões Ah, não, não, é que é jacaré, foi Não vai montar no jacaré Duas o quê? Duas cascazões Não tem cobra lá Não, jararaca Hã? Não tem cobra lá Jararaca, o sul Ó, meu chapéu derrua ela Tá pra mim? Tá pra mim Ah, agora virou guerra Ó, o Daniel, o que que o Daniel tá fazendo? Ó, e aqui, aqui vocês moram aí também? Ó, e a de vocês também? Tem cobra? Tem não Muita? Tem muita cobra aí, ó Como é que é Deus? Isso aqui, eu já vejo meus dois carros aí no geral Ó, tem maçã de coisa aqui, ó E como é que a gente vê pular? Ô, eu já nadei aqui, ó Olha a cobra, passou aí agora Tem cobra aí, tem cobra aí Quer ver, quer ver? E aí, quem não sabe fazer três marinhas? Eu Errou Errou Isso, achei Três O que que é isso? Quatro, três Eu fiz três Vai, vamos ver, então Duas, aí, peão, peão É assim, ó Ó, filma minha, aqui, ó Quando você faz isso? Eu não sabia agora Quatro Quatro Tijolo Duas Três Três Ó, o Daniel, jogou a pedra pra cima Aí sim, hein, doutor Ó, ó Ó, Luquinha, ó Cinco agora, ó Foi mesmo, papo Ó, essa aqui vai, hein, Luquinha Ó, essa daqui que é boa Ó Ah, essas aí mesmo, é as quadradinhas Dá pra mim, então Não, deixa o peão O peão não sabe jogar, não Não vai adiantar nada Pode dar até um disco pra ele Olha lá Ó, ó Três, 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 três Três Três, tá roubando Tá roubando Nossa Olha lá, essa daí vai, ó Olha, Luquinha Ó, essa vai, ó Tem moça, tem 53 Ó, ó, ó Não, não, com essa foi Olha aqui, ó Olha aqui Ui Segura aí sem entrar Quem ganhou nas três, Maria Eu 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 fiz quatro O Cláudio fez quatro Eu tô aqui, o tijolão Fez um tanto de pinguins Eu ganhei Eu ganhei Ó, ó Eu tô até agora Tentando Ó, Luquinha Uma só, parabéns Ó, quantos pinguins na água? Quantos pinguins na água? Ó, ganhou, mano Ganhou Muito inteligente teu funcionário, sério, sério Muito inteligente, cara Ó, ó, desafio é dar um pulo daqui, ó Desse negócio Deixa a barra de ferro Tendo na água, lá Que jeito, hein? Então você pode ir primeiro Não vai Mas você vai? Não Se você for, eu vou Se você for, eu vou Se você for, eu vou Você vai pro lado de gotinha Calça, catelo Ui Acho que nesse daqui é melhor Pra fazer isso, cara Pera aí, me empurrou E aí, ó Que dá ver o mortal, hein? Dá, não Esse, ó Eu fiquei cheio de pedra Olha o tamanhozinho do peixinho ali Uma vez o Joninho jogou o moleque dentro Olha o tamanhozinho do peixinho ali É a minha mão, tem pedra aqui Cadê? Aqui é inteiro, pedra Quase Não tem mais pedra que peixe O peixe pulou ali, ó Ó, mas um dia nós vamos pegar uns tucunaré aqui ou não? Aqui só tem um barizinho de corvo Só traíra, filho Aqui, não tem traíra aqui não Ah, você tá fazendo o que aqui então? Aí, ó, vai, traíra Eu sou traíra assim, é, com as cabelas Ó, Daniel, tá tentando até agora, ó É aqueles perugulos lá Galinha Galinha, tem galizé É galinha, não é angola não Quando eu falei que é angola, eu falei que é galinha Ô, vocês não tem angola, não? Não tem E peru? Ela tá fazendo tem angola Vocês tem peru? É peru tem peru Hã? Você tem peru? Não Vocês conhecem a Ana? Não, pra falar isso não Ô, o teu funcionário tá fazendo... Ó, não pode, direito de... É a Ana que mora ali, ó É a Ana que mora ali, só É a que mora ali, só Vai, vai, Ratinho, vem aqui Ô, a vaca dálmatas lá A maiada? Tá Ó, nesse aqui, quem consegue? Nesse aqui, ó Quem consegue? Nesse é mais difícil? Parabéns, cara Vai, vai ver quem tá com mais longe, então, vai Vai, vai ver quem tá com mais longe, então, vai Vai, vai atravessar o açude Ah, atravessar o açude é fácil Não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, você tá com mais longe, você passou o quê? Eu não sou 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 o quê? Vai, vamos ver Vai, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não atravessou, hein Quase Quase Vai, agora é você, Helo Tinha achar uma pedra aqui que eu vou também agora Eu não sou o que atravessou Lá no aterro, lá no aterro Se eu jogar uma aqui, eu caio na açude Vai, Duny Eu vou assim, ó Se não é perigosa, eu vou assim, ó Ó, Tim Falou que teu funcionário tá forte, acho que eu não consigo Ih, apião Errou É, mesmo tanto que eu, hein Mesma distância, mesma distância Eu ia até empatado Eu não chego, não Vai, Pablo Todo mundo tá esperando a tua tacada aí, vai Nossa, você jogou pra cima, Tim Perdeu pro teu funcionário Perdeu pro teu funcionário Não, eu vou ganhar até dele aqui, hein Não, agora vai Olha, você tá matando todos os peixes, ó Olha o Luquinha Ih, foi pertinho É porque eu peguei um pedrão Olha o Luquinha Nossa, pra boa, jogou lá na árvore Olha o Luquinha, agora vai, hein Ah, caiu na terra Foi Deixa eu jogar, Pablo, deixa eu jogar Olha, deixa eu gravar aí Vá, Lu, quem vai jogar agora? Sempre que eu faço os nomes, ficam uns três semanas Passou, hein Passou, passou Agora eu vou, Luquinha Não gravo mais agora Agora eu vou Nossa senhora Ah, não é possível Ah, jogo mais Olha, vocês mataram peixe, quer matar passarinho Ih, o vídeo do que você ia me mostrar o carro Já era Vamos tocar, vamos tocar Quer ver, eu vou dar uma vórna que a Brasília me amarela lá Que corte o meu dois Ó, o carinha lá falou aqui que ia vacinar os três dias Agora vai, Luquinha Tem que ajudar ele lá Aí vai, ó Seu funcionário quer ficar brincando aqui, ó Tem que acabar agora, vamos embora Agora, agora nós ajudar eles na lida aí, mano Mas vai Ih, na lida é corretor de boi Não, mas vacinar também faz parte Ó, mas desse jeito que vocês estão andando aí, eu não vou acompanhar vocês não Ó, e essa piscina desativada aqui? Isso aí quando chove é a piscina pros bufos É onde os patrões tomam banho Mentira, seu Fabinho veio do outro lado É, eu tô aqui É possível Aí, ó, virou uma amizade sem fim isso aí já Olha lá O que que você fala do teu patrão, Ratinho? Meio louco, né? Ah, todos os meus patrões falam no mesmo salário O cara fica espancando dinheiro, tem que gastar dinheiro com ele O patrão forgado, nós não é medo do outro munho Então você tem que virar Ó, opa, falei, aquele dia lá não é desceu o cacete, né? Eles lá no teu cavalo lá Os dois, é, ó Os dois, esse peão aí e o Gu ali Não é desceu a lei, né? Eu falei Tem sorte com o meu cavalo, tá emocionando Ah, aqui é pangaré de orelha murcha Aqueceu, né? É, aqueceu, né? Até foi de árvore Fangaradoria murcha Ô, mas ô, que couro bonito que eles levou aqui, Dima? Douro? Couro aí, couro? Couro, paulado, mano, só chapuletado nisso, mano Que ele ali nem clicou Os angados, eu quero que você pare o mesmo Ô, viu Ratinho? Vi lá, que Ratinho chegou, só não vou agora, mano Ô, vamos tocar aqueles bufos pro pasto? Vamos Vamos lá Não, o bufo vai pegar os seis? Ele vai, Dima, tá com medo eu vou ter que ir embora de carro eu perguntei onde você trabalha, eu perguntei que você vai ter que arrumar no próximo vídeo nós vamos mostrar o carro